Carro derruba poste na avenida Henri Nestlé, em Ribeirão, e deixa duas pessoas feridas. No veículo estavam sete adultos e três crianças. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e, quando chegou ao local, uma das vítimas já havia sido levada por populares a pronto-socorro particular, com provável fratura no braço. A segunda vítima, também mulher, foi socorrida no local. Ela teve que ser imobilizada para, em seguida, removida a uma viatura do resgate. Apesar do aspecto do veículo, que bateu contra um poste, as vítimas são leves, passam bem, estão conscientes, orientados, vão passar por um médico para melhor avaliação. Mas consideram-se vítimas leves. A princípio, a preocupação maior seria com a mulher levada à viatura. Mas, segundo os bombeiros, o estado também era leve. Aparentemente bem, está com contusão em membro inferior, contusão na face, mas está consciente, orientada, lembra do acidente, não perdeu consciência, uma vítima leve. O acidente ocorreu no acesso à avenida Henri Nestlé e logo na saída do viaduto. A batida foi tão violenta que derrubou o poste de iluminação que ficou sobre a calçada e escorado pela fiação elétrica. Aparentemente, o veículo estaria acima da velocidade recomendada para o local. Apesar de três crianças estarem no carro, foi visto apenas uma cadeirinha. A frente do veículo ficou inteiramente destruída. A abertura dos airbags evitou que o acidente tivesse outras proporções. O condutor do veículo não comentou com os bombeiros sobre as razões da batida. Não comentou sobre o ocorrido, só a gente deparou mesmo com o veículo que bateu no poste. Luiz Fernando Luffe para o Jornal da Clube. Luiz Fernando Luffe para o Jornal da Clube.